No vídeo de hoje, a gente vai destruir o quarto do Davizinho. Mas calma. A gente vai fingir que vai pegar as peças lá do quarto e vai quebrar tudo, ou seja... A gente vai desmontar tudo, gente. A gente vai pegar as roupinhas, vai jogar no chão, vai desmontar tudo. Meu Deus do céu, por que isso? Tá defendendo o Davi? Tá defendendo o Davi, vocês estão vendo? Calma. Calma. A gente nunca tornou a Cat e eu tenho certeza que ela vai ficar muito brava. É verdade. Você acha que vai? Não sei, ela é chata. Ela vai falar pra você pagar tudo de novo. É verdade, porque fui eu que paguei, eu vou destruir ela, ó. Então vamos ver a reação dela, gente, que eu tô ansiosa pra destruir o quarto do Davizinho. Gente, antes de a gente... Eu só quero saber, eu quero ser pra ela. Ficha que não aconteceu, vai de novo, foi. Antes de começar a destruir o quarto do Davi, a gente tem que distrair a casa, porque senão ela vai ouvir, vai subir e vai ver tudo, vai atrasar. Então o que a gente vai fazer? Vai lá distrair ela. O que a gente vai mandar ela fazer? Ir no mercado. Eu não faço nada. Ir no mercado. Vamos lá, gente, ela tá ali na rede, então bora distrair ela, fala pra ela buscar alguma coisa pra gente, vamos lá. Oi, cunhatinha maravilhosa perfeita, tudo bom? A gente tá fazendo desafio, minha irmã. Quanto tempo você demora pra ir no supermercado e voltar estando grávida? Cara, eu preciso de espinópolis. Nossa, cara. Ela me humilha, gente. É, quanto tempo você demora indo no supermercado e voltando, tendo grávida? Aí eu, loja, vou fazer sem estar com o grávida. Exatamente. E a gente vai, tipo, meio que passar uma corrida, passar o seu carro e eu vou com o meu. Eu não vou tirar de novo. Vai sim. Você não tem opção. Você precisa. Eu tô grávida, eu não entro em carro. Não vou entrar em carro, tô com trauma. Então vai a pé. Quanto tempo a minha irmã leva a ligar a pé no supermercado? A ligar a pé no supermercado. Eu acho melhor. Pode ser? Ah, vou sair de casa. Eu te dou um chocolate. Não, eu já tenho um chocolate. Meu amor. Não quero nada. Não bebe não, tô brincando. Ei, mãe. Desculpa, mãe. Desculpa. Não, mãe, eu não quero nada. E agora? Eu já sei. Vai você e você no supermercado. Eu quero ver quem traz a coisa mais gostosa pra eu comer. Não! Ah, o Amy. Amy. Eu acho que ela tá longe da casa suficiente. É. Eu te desafio a ficar nessa rede o mais tempo possível. É, vamos ver quanto tempo você consegue ficar nessa rede tendo grávida, tendo grávida, tendo grávida. Isso eu acho que eu posso fazer. Então vamos começar. Que horas é agora, minha irmã? 12h52. Tá, 12h52 começou o desafio. Vamos ver que horas ela vai terminar o desafio. Fechou? Fechou? Bate aí. Eu vou ficar sozinha, né? Desuportada. Então esse é o desafio, gente, dela. Vamos ver se ela vai conseguir cumprir. Vem comigo, você quer ficar pertinho? Mas eu quero. Vem, gente, pode entrar, pode entrar. Gente, aqui é o quarto do Davi e olha como tá. Não tá decorado, não tá nada, mas tá com tudo dele, ó. Tá com o berço, tá com esses negocinho aqui, ó. Tá com as roupinhas aqui, ó. Onde a gente vai começar fazendo o quê? E é por isso que daqui a pouco já já vai sair o vídeo do quarto do Davi. Fica no fundo. Que isso, gente? A gente vai fazer uma surpresa pra queda, que a gente vai decorar isso aqui tudo. Tipo, da Disney. Mas não é agora. Não é agora, mas a gente vai destruir mesmo. Vamos começar os preparativos. E foi! Gente, eu não estou compactuando com as agressões, até porque somente estou gravando. Tá, sim, você é que deu a ideia. Você é cúmplice. Você foi cúmplice? Isso é falso. É, bobão. Gente, acho que eu vou precisar de uma máscara. Gente, acho melhor a gente tirar essa gaveta. Não, tirar a gaveta não, amor. A gaveta não, mas a gaveta não sai. Não? Não. Aí é quebrada de verdade, hein? Ai, cara. Ó, gente, tem várias roupinhas aqui. Não gosto dessa, não gosto dessa, não gosto dessa. Ó, gente. Ai, não. Vai, pô. Ó, gente, essas roupinhas não estavam nenhuma lavada. Ou seja, antes do Davi nascer, a gente ia ter que lavar de qualquer jeito. Então, é de boa. Uau! Gente, tô amando fazer isso, eu não tô me esforçando nada. Isso tá, tipo, sendo terapia. Pra que terapia? Você tem o quarto da minha irmã, tem o filho da minha irmã. Uau, a banheira. A gente pode desmontar a banheira. É verdade. Não, mas assim só caiu. Tá, eu acho que só isso que desmolou a minha conversa. Isso aqui a gente pode desmolar. Deixa de cabeça pra baixo. Não, deixa lá do outro lado, pra parecer que, tipo, sei lá. Tacamos, né? Não, já sei, já sei. Deixa então aqui, ó, torto. Então, gente, me falaram que... Que vocês iam fingir as coisas, sabe? Só que isso aqui foi tacado de verdade. Ai, meu Deus do céu, meu irmão. Ai, eu preciso ir pro hospital. Gente, isso aqui tá no plástico, amor. Tá no plástico. Pois isso... Gente, tava... Para, meu irmão. Tá destruindo. Vem, eu vou quebrar a sua cara. Daqui a pouco eu vou desmolir a sua cara. Amor, você tem que ajudar também, mãe. Eu não vou tocar nisso. Não compactuo com essas agressões, tá bom? Isso daqui eu vou ter conforto. Aí a gente vai fundar ele no teto. Peraí, 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 gente. Ô, estica a mão. Estica a mão. Cumpre em mim. Agora você cumpre. Paz! Como é que ela vai entrar aqui? Vai cair no chão. Aí foi ela que quebrou, não foi a gente. Eu sou a Rogélia. Vou parar fora. Ó, gente, esse daqui vai ser o pochãozinho do Davi. A gente pode pôr aqui, ó. Maligna! Gente, tá péssimo. Isso aqui tá péssimo, velho. É, ela tá muito organizada. Tem mais saco pra gente rasgar. Vamos rasgar tudo. Gente, eu acho que a gente tem que colocar o berço de cabeça pra baixo. Eu também. Mas aqui, ó. Cabeleço rodinha, a gente pode quebrar ela. Não, quebrar não. Tirar, né? Não, vamos quebrar. É verdade, melhor quebrar, né, gente? Sim. Peguei aqui, ó. Aqui, ó. Já, né? Não, isso daqui dá pra tirar ainda. Dá pra fazer mais bagunça. Não dá pra tirar? Acho que não. Não? Mano, amor. Como ela não vai saber montar isso de volta? Eu não sei. Porque eu também não sei. Não, gente, o que que é isso? Ai, gente, ó. Tem mais prova aqui. Aleluia! Amor, quebrou. O quê? Aqui. Mentira. O negócio entrou aqui. Um pouquinho a sério isso, né? É, gente. Mano, acho que vocês televisão. Então, vamos continuar. Vamos continuar. É isso. É isso. Aqui tem mais prova? Sério? Gente, o vídeo é lotando corda de prova. Oh, oh. Eu acho que agora a gente tem que terminar de tirar os negocinhos da gaveta. Ai, tem mais do que ela. É. Oh, oh, oh. Boa. Filma onde ela quer que tá agora. Onde ela tá? Vou filmar ela desfacetamente. Filma, chega lá. Tipo assim. Vou fazer o seguinte. Eu vou ver como é que ela tá e vocês continuam destruindo o quarto. Fechou? É bom que eu vou ver onde é que ela tá, porque aí ela não pensa que isso eu tô destruindo. Eu tenho provas. Gente, ela tá ali. Quando eu falar, gente, ela tá ali, você me olha. Gente, ela tá ali, ó. Tá quieto. E ela já me viu. Eu sou um péssimo espião. Tá, agora eu preciso desfaçar. Desfaça, desfaça. Vamos lá, vamos lá. Desfaça. Meu amorzinho, vida, minha paixão, meu coração, meu tudo. Minha... Meu respiro, meu suspiro, minha paixão, minha vida, meu tudo. Como é que você tá? Tá ganhando. Tá tudo bem? Não, tô com dor. Tá calma? Tô sensata. Que bom. Alguns momentos depois... Gente, pessoal, eu fui acabar de preparar o quarto, acabar de bagunçar lá, eles vão me dar um sinal da janela. E quando tiver tudo pronto, eu vou pedir pra Cat subir e ver a reação dela. Eu vou junto com ela, com a câmera, só pra ter certeza que, tipo assim, ela não vai matar alguém, né? Porque se ela é presa, eu fico sem namorada. Agora que você tá na redinha, você tá mais tranquila? Ai, tô cansada. Ai, que bom. Vai, bode. Posso chamar ela? Chama ela. Vou chamar ela agora. Amorzinho. A Emily e o Lázaro estão te chamando lá no quarto do Davi. Pra quê? Sei lá, eles falaram que querem conversar contigo. Eu vou perder o desafio. Não, já acabou o desafio, já. Pode vir. Você já ganhou. O meu mozinho ganhou a competição da... 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 Rede, né, meu bem? Agora eu vou ganhar surpresa. Vai. É o prêmio por eu ter ficado na rede? Sim, com certeza. Amor, eu quero deixar bem claro que eu não fico em um ambiente com nada que pode acontecer nessa casa, tá bom? Como assim? Eu só tenho deixar claro, tá bom? Te amo. Tá empolgadinha mesmo? Aham. Pode entrar, Vita. De fechado ou aberto? Pode entrar de aberto mesmo, pra quem tem que fazer suspense, né? Que bota são essas aqui? Como vocês fizeram isso? Vocês não falaram tudo. É, sim, eu falo em pressão. Que enfermeceu. Você não deveria ter feito isso. Foi nem a do Void. Como é que é? Eu falei que eu não sou... Lembra, por favor, que eu acabei de te falar. Gente, eu arrumei... Gente, gente. Eu não quero saber. Eu não tô aqui. O que é que você tá fazendo? Aí tem uma frase da fralda pra você. Ela tá rasgando a fralda. Gente, você não tá aqui a prota-vista? Será que vocês não têm um pingo de senso? Eu falei... Eu não quero saber. Você é só, mas... Não encosta em mim. Não encosta em mim. Não encosta. Calma, é uma trollagem. A gente não tá ali no chão. Isso daqui não é trollagem, cara. Não é pra brincar com as coisas do Davi. Não tem ninguém aqui. Por que que tem roupa aqui no chão? É do Davi, ó. Oi, cunhante. Eu tava aqui até... Você é doido? Como é que você ajudou ela a fazer isso? Foi ideia do seu namorado. Como assim? Eu lembro que eu falei na escada. O que? Você sabia que ele tava fazendo isso? Que ele tava fazendo isso. Quando você ajudou... Eu não ajudei nada. Como é que você... Você arrumou isso tudo? Tá tudo gravado. Você arrumou isso tudo? Não tem jeito. Tá tudo quebrado. Não tem jeito de arrumar. Tá quebrado. Que? A gente quebrou. Olha aqui. Cadê? Cadê a rodinha? Cadê, ó. Cadê a rodinha? Ó, o berço a gente quebrou. Vem, tem coisa do berço. Que era pra ficar no berço. Quebrou. A gente quebrou o jambo. Quebrou tudo. Não tem jeito. Mas, minha irmã, desculpa. Eu que paguei, então eu posso quebrar. Você que paguei, você que pode quebrar mesmo, então. Peguei pesado. Ketlyn! Não, Ketlyn! Não! Não! Você não vai fazer isso! Para, Ketlyn! Essa roupa é nova! Eu peguei... Ketlyn! Não quer saber, não? Ketlyn! Mano, é nova! Eu peguei semana passada! Eu quero saber! Ketlyn! Ketlyn! Para com isso! Davi, vai também! Essa menina é louca! Ketlyn! Ah, não! Agora o bicho ficou feio? Agora o trem ficou feio? Agora vai ter guerra? Olha! Quer ter você! Eu não vou pegar nada! Vai pegar sim! Era trollagem! Isso já não é trollagem! Isso foi trollagem! Ketlyn! Você não tem! Eu não vou mais travar esse vídeo. Não vou! E aí, mano? Vamos, gente! Não pode jogar uma sinuca? Amorzinho! Amorzinho! Você se vingou? Não! Ainda não se vingou? Vai ter mais coisa para fazer? Vai! Olha! Eles fizeram isso... Você sabia? Eu sabia, mas eu vou explicar o motivo. Eles fizeram isso porque eles mandaram um quarto 100% novo para o vizinho. Era surpresa! Era uma trollagem! Eles vão enfeitar o quarto todo! O quarto vai ficar maravilhoso! Vai ficar a carinha do vizinho com o nome dele e com as corzinhas que você escolher, sabia? Só acredita, velho! Quer lá conversar com ela? Não! Não quero! Mas você precisa para ela te dar o quartinho! Eu falei que era melhor jogar sinuca, velho! Mas eu só vou acreditar se ela mostrar mesmo que estava pensando nisso! Não foi porque eu fiquei brava! Tá bom! Então vamos lá! Vem! Me ajuda a levantar! Deixa eu te ajudar! Vem, bebê! Pronto? Ela vai te mostrar as provisões! Você está com carinha de tristinho, amorzinho? Meu quartinho não está bem! Meu quartinho não está bem! Vem, então! Vamos entrar lá! Vai! Sai daqui! Você não sabe escutar! Eu não sei escutar! Gente, calma aí, gente! Calma aí! Ô, briga de pinte! Segura! Vamos respirar fundo! Calma! Ela veio aqui para conversar, para você mostrar as fotos do quartinho novo que você vai fazer, para provar que era uma trollagem mesmo! Foi uma trollagem, a gente desmontou, e as roupinhas iam ter que lavar de qualquer jeito! E a roda aqui do berço que estragou? A gente tirou! Deixa eu te mostrar as fotos do quarto! Ai, que bavia linda! Parece um pinguizinho aí doido, meu Deus do céu! Desculpa! Nossa! É bonito! Ah, é? Bonita! Eu mandei fazer tudo! Olha como está maravilhoso! Eu não sabia, você não falou! Olha como está maravilhoso! Não precisa ficar destruído! A gente não destruiu, você não entende! A gente não conseguiu conversar com ela! Isso daqui vai vir também? Vai vir tudo! Bonito! Impressionou? Gostou? Uhum! Está bonito? Está! Essa pertezinha aqui, vai vir tudo, eu já disse! Aqui, eu já estou estressada! Eu estou estressada! Eu vou deixar o vídeo por aqui! Porque hoje foi punk! Olha isso aqui! Foi terrível esse vídeo! Então vamos jogar sinuca! Vamos jogar sinuca! Gente, então esse foi o vídeo! Uma está estressada! Espero que vocês tenham gostado, né gente? Foi punk! Se inscreva no canal para a gente chegar a 8 milhões de inscritos! E gente, fiquem ativos no canal para vocês verem como vai ficar o quarto do Davizinho, que eu não vou mostrar agora! Vai ter um vídeo especial só para isso! Mas está bonito? O salão a gente vai pegar da internet sim! Falou que está tão bonito que parece imagem de internet, viu gente? Então imagina como é que está lindo o quartinho dele! Mas a gente vai construir o quartinho, vai fazer o vídeo e vai ficar tudo bem, tá bom gente? Se inscreve no canal para não perder o vídeo, por favor! E Leozinho, vamos jogar sinuca!